29º domingo do tempo comum Intenções da Santa Missa Pelos fiéis falecidos Edson Freire Jordão Gabriel Gomes Maria Aparecida Fernandes da Palma Maria José de Oliveira Gomes Raquel Santos Jordão William do Nascimento Rosendo Ana Lúcia de Oliveira Almas do Purgatório Em ação de graças por uma graça especial Pelos dizemistas Aniversariantes da semana Alessandro Henrique Messias Alice Monteiro Prina Antônio Carlos dos Santos Marques Antônio Francisco Cada Benedita Teixeira de Oliveira Santos Calinério Elias Lourenço Viana Elizabeth Lopes Carvalho Geraldo Tavares Câmara Helena Barbosa Lília Maria da Silva Tondato Louracide Souza Santos Luiz Manuel de Lima Luiz de Marilac Medeiros Marco Antônio Gomes Maria Aparecida Macedo Odete Fernandes Pereira Com Deus devemos ter uma relação estreita Próxima uma comunhão profunda e um diálogo constante O Evangelho nos mostra que o Senhor importa sim com o sofrimento E por isso manifesta seu amor a seu povo A voz sem voz como aquela viúva pode ser rejeitada entre nós Mas jamais por Deus É preciso que façamos silêncio diante de tantos barulhos no mundo Para escutarmos a voz de Deus A igreja é bem bonita Senhor eu quero obedecer A tua voz A tua voz Derrama teu espírito Derrama teu espírito Sobre todos nós Sobre todos nós Pois igreja Senhor Senhor eu quero mergulhar Me comprometer Me comprometer Entra na intimidade Entra na intimidade Do teu coração Do teu coração Derrama em nosso alção Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover sobre nós Água viva Mais uma vez Senhor eu quero obedecer Força Senhor eu quero obedecer A tua voz A tua voz Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito Sobre todos nós Sobre todos nós Senhor eu quero mergulhar Me comprometer Me comprometer Me comprometer Me comprometer Entra na intimidade No teu coração No teu coração O teu amor aqui O teu amor aqui O teu amor aqui É recordar Recordar o teu amor aqui Por nossa pátria Por nossa pátria Por nossa gente Amém Em nome do teu coração Amém Em nome do Pai E do Filho Encontre E do teu coração E do teu coração O teu coração Vista Vista sempre Vista sempre o meu pecado 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai, Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos. Nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus. Filho de Deus, Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, vem de verdade de nós. Vós, Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que tirais o pecado do mundo, vem de verdade de nós. Só vós, Vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Amém. Com o Espírito Santo, na glória de Deus, Pai. Amém. 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 Deus eterno, Deus eterno e Todo-Poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Liturgia da Palavra. A Palavra humana tem força, mas a Palavra de Deus penetra a eternidade e a história da humanidade. Em silêncio, acolhamos a Palavra do Senhor. Leitura do Livro do Êxodo. Naqueles dias, os amacelitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué, escolhe alguns homens e vai combater contra os amacelitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina, com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amacelitas. Moisés, Araão e Ur subiram ao topo da colina e, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas, pegando então uma pedra. Colocaram-na debaixo dele para que sentasse, e Araão e Ur, um em cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até o pôr do sol. E Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do Senhor é que me vem em meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Mais uma vez. Do Senhor é que me vem em meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que vem em meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem em meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa que tropecem aos meus pés, e não dormem quem te guarda e te vigia. Ó, não, Ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me vem em meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é que me vem em meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar de tua vida Deus te guarda na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre O Senhor é o que me vem e é meu socorro Do Senhor que fez o céu e fez a terra Do Senhor é que me vem e é meu socorro Do Senhor é que fez o céu e fez a terra Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendestes e aceitaste como verdade Tu sabes de quem o aprendeste Desde a infância conheceis as sagradas escrituras Ela tem o poder de comunicar a sabedoria Que conduz a salvação pela fé em Cristo Jesus Toda escritura é inspirada por Deus É útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça Afim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra Diante de Deus e de Cristo Jesus Há de vir a julgar os vivos e os mortos E em virtude de sua manifestação gloriosa e de seu reino Eu te peço com insistência Proclama a palavra Insiste oportuna ou importunamente Argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina Palavra do Senhor Graças a Deus Meu coração Transporta de amor Porque meu Deus É um Deus de amor Minha alma está Refleta de paz Porque Jesus Porque Jesus É a minha paz Eu digo Aleluia 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 Eu digo Porque Eu digo Aleluia 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 Amém O Senhor esteja convosco Ele está Amém de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou aos discípulos uma parábola Para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre E nunca desistir Dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus E não respeitava homem algum Na mesma cidade havia uma viúva Que vinha à procura do juiz pedindo Faz-me justiça contra o meu adversário Durante muito tempo O juiz recusou Por fim ele pensou Eu não temo a Deus E não respeito homem algum Mas essa viúva Já me está aborrecendo Vou fazer-lhe justiça Para que ela não venha A agredir-me E o Senhor acrescentou Escutai o que diz esse juiz injusto E Deus Não fará justiça Aos seus escolhidos Que dia e noite Gritam por ele Será que vai fazê-los esperar Eu vos digo Que Deus lhe fará justiça Bem depressa Mas o filho do homem Quando vier Será que vai encontrar fé Sobre a terra Palavra da salvação Glória a vós Senhor Do Senhor é que me vem Em meu socorro Do Senhor que fez o céu E fez a terra Toda a igreja bem bonita Do Senhor é que me vem Do Senhor que fez o céu E fez a terra As palavras do Santo Evangelho Perdoem nossos pecados Irmãos e irmãs As leituras Desta celebração Mais uma vez Nos recordam A necessidade De uma vida De oração O que é que estamos rezando Como tem sido Nossa oração pessoal Nossa oração comunitária Através de tantas fontes De contato com Deus A palavra Eucaristia A devoção Nossas devoções particulares Tudo deve concorrer Para aumentar em nós Este sentimento De irmãos e irmãos De irmãos e irmãs Que nos fazem sintonia Na grande família de Deus E o que o elo forte É a oração A oração A oração é Como diz um cântico Desde o nascer Ao pôr do sol Seja louvado o nome do Senhor Então este contato com Deus Vai brotando Do nosso interior Pela necessidade De obediência a Deus De submissão E isto só acontece Por uma vida De comunhão com Deus Quem está em comunhão com Deus Certamente fará comunhão Com seus irmãos e irmãs Através dos laços Que nos unem Na vida da fé Da Eucaristia Nosso peregrinar Neste mundo Não deixar de oferecer O nosso dia a Deus Temos nossos costumes Ao levantar Nos colocamos na presença de Deus Lhe oferecemos nosso dia Durante o dia Se pudermos Temos mais outros momentos E sempre a noite Um momento especial De agradecimento Pelo dia Pelos trabalhos Talvez pelos desencantos da vida Sofrimentos Tristezas Aborrecimentos Isso tudo faz a gente rezar Pelas devoções E especialmente Por esta conversa Particular com Deus Veja a primeira leitura O que aconteceu Na intercessão De Moisés Falando com Deus Chegou um ponto De se cansar De suplicar a Deus E o irmão E o irmão E mais um outro Companheiro Tiveram a feliz ideia De colocá-lo sentado E segurar suas mãos Erguidas para o céu Para que eles pudessem Vencer os inimigos E assim aconteceu Moisés já cansado De rezar Então Abaixavam os braços Não estava suportando De ficar Mas enquanto Eles suplicavam a Deus Eles tinham vitórias Quando Esmoreciam Abaixavam as mãos Eles perdiam a luta Um sinal muito bonito De que nós devemos Estar em comunhão Em contato Permanente Com Deus O que nos sustenta Também é a oração Da comunidade Que reza por nós Sempre fazemos isso Não esqueçam Não esqueçamos Do papo O tempo todo Ele fala Rezem por mim Rezem por mim Ele faz questão De pedir isso Nós nos sustentamos Com a oração Também Com a fé Com essa Nossa súplica Dirigida a Deus O tempo todo Por Ele Pela missão Da igreja Pelo que Ele representa Pelo que Ele testemunha Pelo que Ele faz Pelo que Ele orienta Sem esta força Da oração Ele sabe Que esta força Da graça de Deus Vem pela oração De toda a igreja É o canal Da graça de Deus São as intercessões De todos os fiéis E também dos santos De Deus Que intercedem por nós Junto a Deus Assim aconteceu E assim é Desta resposta Do salmo Tão bonito Do Senhor É que me vem O meu socorro Do Senhor Que fez o céu E a terra É só em Deus Que devemos esperar De fato Essa resposta Essa fortaleza A graça Do Espírito Santo Não falta Aqueles que pedem Insistentemente Por isso Jesus Outro texto Recorda Pedir e recebereis Ele fala justamente Dessa insistência Batei E vos será aberto Então É a insistência Da oração Os santos De Deus Os escritores Sagrados Dizem Até os pecados São motivos De oração Até as nossas falhas São Devem ser Motivo De maior Oração Uma penitência Um sacrifício Um jejum Uma mortificação Nós podemos fazer isso Com tranquilidade Ninguém precisa saber Eu e Deus Você e Deus É assim que nós Entramos em comunhão Com o Pai São Paulo Orienta Timóteo Permanece firme Naquilo que aprendeste E aceitaste Como verdade Tu sabes De quem O aprendeste Desde a infância Conhece As sagradas Escrituras Ela tem o poder De comunicar A sabedoria Que conduz A salvação Pela fé Em Cristo Nós sabemos Disso O Evangelho Então Jesus Faz essa parábola Tão conhecida Também De nossa vida De igreja A questão Daquele juiz Que não Dava atenção O texto Diz que era um Não tinha Não temia a Deus E não respeitava Homem algum Criatura alguma Homem ou mulher Não tinha Essa atenção Essa caridade Essa disposição De ouvir De escutar E de fazer O julgamento No entanto Vivia aborrecido Mas a mulher Tanto que insistiu Que ele falou Ela me cansa Ela está cansando A minha beleza Vou atender logo Para ver se me livro dela Deus não haja assim Conosco Diz O próprio Texto do Evangelho E Deus não fará Justiça Aos seus escolhidos Que dia e noite Gritam por ele Será que vai Fazê-los esperar Nós é que somos Desesperados Não sabemos Esperar As manifestações De Deus Na vida Nós queremos Alguma coisa Como um passe De mágica Eu quero agora Se não for agora Eu perco a fé Não vou fazer mais nada Está errado Esse modo de pensar Não é Não é uma submissão Mas é uma afronta A Deus Então Jesus diz Na parábola Eu vos digo Que Deus Lhe fará justiça Bem depressa No final da parábola Pergunta Será que Quando o filho do homem Vier Ainda vai encontrar Fé Sobre a terra Se eu não rezo Eu não alimento a fé Se não temos Esse costume De uma oração Não A fé não aumenta Ela diminui E o pouco que tem Também se perde Então as pessoas Começam a não acreditar Mais Na providência De Deus Na ação de Deus Sobre a sua vida E Desacreditam De tudo Se revoltam Blasfemam Aí vem a negação Da fé E vem tudo De ruim Mas tem gente Que aprende Né Nesses abandonos Do afastamento De Deus Quando vem as provações Ah então Corre Né Corre para Deus E Deus Que é sempre Bondoso Né Acolhe Acolhe O filho Pródigo Que estava lá No chiqueiro Dos porcos Né Nem a lavagem Dava Aí se arrepende E volta A casa do pai As vezes Temos esse comportamento Conhecemos também Essa parábola Do filho Pródigo Se aplica também Nesta Questão De valorizar A graça De Deus Que nos é dada Cada dia Na sua providência Na sua bondade Nos anima A palavra de Deus Vai nos encorajando Diante das dificuldades Desafios Na vida Estamos sendo desafiados O tempo todo Na nossa fé Na nossa caridade No nosso amor Na nossa compreensão Na fraternidade Na família Na comunidade Na sociedade Ou alimentamos Esta certeza De que Deus Não abandona Seus filhos Ou então Estaremos Num caos De espiritualidade É por isso Que surgem As crenças Inventam Para si Outros Deuses Então Como esses Deuses Não lhes dá A salvação Eles se perdem Pela ganância Pelo erro Pela violência Pelas guerras Pela miséria Por tudo isso Que nós sabemos Muito bem E que não é Do agrado De Deus Mas o ser humano É livre Ele é capaz De cometer Essas aberrações E é por isso Que perde a fé Não tendo fé Não tem esperança Não tem caridade Quem não tem fé Não tem a esperança Não tem a caridade Não pratica A fraternidade Está completamente Fora da casinha Como diz o povo Então estejamos Juntos Na casa de Deus Sempre unidos Nesta prece Uns pelos outros Façamos então A profissão De fé Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Ao céus Está sentado A direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Senhor Deus E Pai Que amparais Vosso povo Com vosso amor E o conservais Em vosso caminho Acolhei Nossas súplicas Que vos dirigimos Humildes E confiantes Dizendo Por vosso amor Ouvindo Senhor Por vosso amor Ouvindo Senhor Abençoai Vossa igreja Para que Reunida Em torno do altar Seja fiel Ao evangelho E a sua missão Por vosso amor Ouvindo Senhor Guardai os jovens E as crianças Os casais E as famílias E todos Que em vós Esperam Por vosso amor Ouvindo Senhor Fortalecei Jesus Cristo De amor De amor E de bondade E assim Vos sirvamos Com vossos Filhos e filhas Por Cristo Vosso Filho E Senhor Nosso Pão e vinho Te apresentamos Neste altar Neste altar Como sinal Como sinal Que tu recolhes Nossa oferta Tudo que somos Deixamos aqui Pão e vinho Te apresentamos Neste altar Vão e vinho Vão se transformar Vão e vinho Vão e vinho Não há limites Não há limites Para o amor Vem transformar Também Minha vida Ó Senhor Ó Senhor É teu este milagre De amor É o milagre Que se dá O milagre Que se dá O milagre Que se dá Amor Vão e vinho 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 com toda a igreja, a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos, e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho nosso, Salvador, que pela paixão e morte de cruz, fizestes entrar na glória da ressurreição, e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha. Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo, que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora, por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho, a vossa igreja, que está aqui na Diocese de Lorena, em nossa cidade de Queluz. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com nosso Papa Francisco, com nosso Bispo Vladimir, os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face. Concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna, concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa reina, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Cristo, Senhor, nós que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei a minha palavra e serei salvo. Corpo e o sangue de Cristo, guarde minha alma para a vida eterna. Amém. 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 Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem ao mal, falar com Deus que satisfaz. Alar com Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as sobras que Ele faz. O Seu amor não tem limites. Em Seu verdadeiro encontro paz. Grande é o nosso Deus e as sobras que Ele faz. O Seu amor não tem limites. Em Seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as sobras que Ele faz. O Seu amor não tem limites. Em Seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as sobras que Ele faz. O Seu amor não tem limites. Em Seu perdão encontro paz. Louvores e graças se dê a todo momento. Ao sentir-se em diviníssimo sacramento. A alma de Cristo santificai. Corpo de Cristo salvai. Sangue de Cristo inebriai. Água do lado de Cristo purificai. Paixão de Cristo confortai. Ó bom Jesus escutai. Dentro de vossas chagas escondei. Não permitais que o de vós me aparte. Do inimigo maligno defendei. Na hora da minha morte chamai e mandai-me ir para vós. Para que com os vossos santos eu vos louve. Por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 ao Deus, os corações dos vossos filhos e filhas fortalecei-os com vossa graça para que sejam fiéis na oração sinceros no amor fraterno, por Cristo nosso Senhor Amém abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho Espírito Santo desça sobre nós permaneça para sempre Amém rezando a Nossa Senhora por nossa Pátria e nossas intenções Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve a vós, Bradamos degredados, filhos de Eva a vós inspiramos, gemente chorando neste vale de lágrimas e após advogada a nós esses vossos olhos misericordiosos misericordiosos a nós bom bem e depois deste destino mostrai-nos Jesus bendito o fruto do vós ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus amém amém tem um pequeno sorteio aqui o sorteado é Renato Agostinho nosso agradecimento aos festeiros pelos trabalhos Deus abençoe a todos nossos colaboradores quero comunicar que já sou pároco emérito estou fora de circulação mas vou fazer companhia ao Papa Bento Adão Beni então já foi nomeado o novo pároco Padre Valdeci Ferraz e também Padre Caio virá como auxiliar e eles vão assistir também Areias então desejar nossos agradecimentos né mas o Bispo já nas reuniões já fez está fazendo os comunicados então desejar nosso agradecimento como diz o Papa né reza por mim eu continuo rezando por vocês um dia eu falei Adão Beni o Senhor está bem saudável está agradável está bem firme falei é por enquanto estou por aqui também estou por aqui vamos em paz o Senhor nos acompanhe graças a Deus desde o nascer ao pôr do sol seja louvado o nome do Senhor desde o nascer ao pôr do sol seja louvado o nome do Senhor Jesus Jesus